Desfrutar de um fim de tarde no mirante do Tapajós, nesse momento, chega a ser um privilégio para essa dupla. Juliana Pinto e Cristina Caetano estão envolvidas, como se diz, até o pescoço com a organização do show de lançamento do CD de Cristina Caetano. Por enquanto, para se levar do estresse, aproveitar o sol do entardecer, um dos pontos mais bucólicos de Santarém. Poder ver a cidade do alto dá uma sensação de bem-estar, uma espécie de revitalizador para momentos importantes na vida profissional de Cristina Caetano. Cristina, no início do mês de junho, vai realizar um grande sonho. Um sonho que nasceu em terras tapajônicas, mas que com o brilho do músico Sebastião Tapajós pode ganhar espaços em lugares distantes. Tal a força que a música tem para disseminar os seus efeitos. Nesse tour, batemos um papo com Cristina Caetano. É isso aí, eu queria justamente que você falasse desse trabalho novo, né, que, diferente da maioria dos trabalhos produzidos por aqui, teve uma participação, a contribuição do Ministério da Cultura. Foi isso? É, tivemos o incentivo do Ministério da Cultura, né, através da Lei Rouanet e patrocínio da Mineração Rio do Norte, que apoiou 100% para que esse projeto fosse concretizado. Bom, Cristina, do que trata o CD? Fale um pouco das músicas e se atingiu aquele objetivo que vocês traçaram no início. O CD é composto de, é música popular brasileira, né, a essência dele é realmente música popular brasileira. Não ficou, é, o âmbito dele não ficou somente no regional, porque ele, nós vamos poder ouvir no CD samba, bolero, música regional também. Então, são vários ritmos, né, dentro deste projeto. O Sebastião Tapajós foi buscar músicas que ele tinha desde a década de 70 e numa pesquisa, que ele tem muitas músicas, né, em parceria com alguns compositores. Então, a gente foi buscar músicas desde a década de 70 e fizemos uma apanhada de 12 e colocamos neste CD. Pois é, você falava que a figura central, além de você, claro, que interpreta, foi exatamente o Sebastião Tapajós, né, que tinha muito trabalho e que, a partir da música dele, e outros compositores puderam também se inserir nesse trabalho, que é aí que está o charme desse trabalho? Com certeza. Nós temos pelo menos cinco compositores, né, parceiros do Sebastião, né, temos compositores de Minhos, temos dois de Belém, temos um de São Paulo, né, temos três, na verdade, de Belém. Então, você pode ver que pega várias partes do Brasil, né, então ficou, por isso o trabalho ficou bem brasileiro mesmo. Cristina, você está pensando em trabalhar a divulgação desse CD em Santarém, aqui na região oeste do Pará, ele tem a característica de ser uma coisa regional ou ele pode atingir outros públicos fora do Estado? Olha, é, quando vocês tiverem a oportunidade de ouvir Pará Provo CD, vocês vão perceber que é um CD que você vai poder ouvir em qualquer lugar do mundo. É a cara do Sebastião Tapajós. Que é uma figura internacional. Com certeza. Então, ali é obra, são obras dele, né, e o Barstão já rodou o mundo todo e eu tive a oportunidade, né, de que ele me concedesse algumas dessas músicas, dessas obras que ele tem e colocasse neste CD. Uma coisa foi a produção do CD. O segundo passo vai ser o lançamento do CD. Me fale um pouco sobre esse lançamento que está sendo agendado para o dia 4 de junho para o Yacht Club de Santarém. Então, como nós tínhamos o patrocínio para fazer a gravação do CD, fizemos e ainda sobrou algum recurso e resolvemos trabalhar no lançamento, no show de lançamento. Aproveitem, Cristina e Juliana. O Yacht Club já espera pela cantoria de Cristina Caetano. E vai ser um planificador. E, por isso, eu quero mais, sim, mas não te briga. Mas, meu bem, nunca entendeu. Sob o signo do samba eu nasci. Tudo quanto eu sofri foi por amor, então valeu. Então valeu. Valeu. Então valeu. Valeu. Então valeu. Legenda Adriana Zanotto